Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Começando o vlog diretamente de dentro do carro Eu acabei de chegar aqui na Viena Racing pra ver como ficou a Atena remapeada Pra ver todo o processo e mostrar pra vocês que eu estou indo lá agora Gente, é um lugar difícil de achar vaga pra estacionar, sério Mas eu achei um cantinho aqui, vou deixar o carro aqui Nem sei se a gente pode estacionar E bora lá, bora lá ver a Atena lá na Viena Racing Atena lá na Viena Racing Já tirei as restrições, olha o tanto que ganhou aqui em alta Sexta marcha, 9 mil giros O azul é original Então ela entra a restrição, perde bastante potência Aqui já está remapeada sem as restrições Ela manteve Manteve e gira um pouquinho mais, né? A gente libera um pouquinho de giro Eu não uso muita moto pra track day essas coisas Mesmo assim o remap é interessante, né? É interessante, principalmente pra tirar essas restrições E adequar ela pra esse escapamento Então mesmo se você coloca escapamento, filtro, essas restrições elas não saem Se um dia você for viajar e precisar dar uma velocidade final maior Ela vai chegar com mais facilidade Legal Então a coluna é giro E aqui a abertura do acelerador Aqui ó, 6 mil giros Ela vem 90% aberta 93, 95 a 8 mil giros E aí ela começa a fechar Você olhar aqui, ó Ela vai pra 65% Então essa é uma das restrições Ela fecha E aí depois o remap a gente deixa assim, ó A gente abre tudo Que é aquela diferença que dá no gráfico Ah, legal Gráfico verde original E o vermelho ela é mapeada Original com escape, né? Do jeito que ela chegou Uhum Você vem aqui no início Já ganha 2 cavalos, ó 4 mil RPM Uhum Vem subindo Aqui ganha 4 Dá uma boa diferença E vem ganhando em tudo E aqui é onde entra a limitação Chega a ganhar 10 cavalos Dá uma diferença aí de 10 cavalos Legal E aqui já tá com outro DBkiller? Aqui já tá com o DBkiller mais fechado Ah, legal Então é uma diferença boa aí de portência O torque também melhora Aqui no início, ó Dá 400 gramas Aqui chega a dar quase 600 gramas de torque Aqui é o que você vai mais sentir diferença Uhum Nessas rotações aqui E lá no limitador também Onde tinha a restrição 700 gramas de diferença Legal E aquilo que a gente Que já comentei lá no outro vídeo, né? E nada vai prejudicar o motor isso Não, porque não é uma potência Que a gente tá forçando A colocar, né? Diferente de você pôr uma turbina Alguma coisa assim Aqui são as restrições que tem eletrônica Então o motor já tem essa potência E ele tá limitado pela eletrônica Só desbloqueou, né? Só desbloqueou Exatamente E aí esses gráficos a gente entrega Com impresso Ah, legal Pra que a gente levar Torque e potência Colocar num quadro E deixar na sala É, deixar guardado, né? Sensacional Eu vou passar ela agora Pra gente ver a velocidade final Beleza Vou apoiar Ok, ok, ok? Top demais, muito obrigada Agora falta só filtro e vela não tinha Não tinha A vela é nova É, o filtro tá bem difícil de encontrar, desse modelo Quer entender? Não Tá difícil de encontrar? Tá difícil de encontrar o filtro Ah, mas já deu uma... já tá top Já melhorou muito Então é isso, muito obrigada de coração Eu te agradeço a confiança Gente, olha que pessoa paciente Eu tô perdendo nada com a paciência que o Vianna tem Vou deixar todos os contatos da Vianna Racing aqui no box de informações Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida também, pergunta pra mim, pergunta pra ele Segue lá, Vianna Racing E muito obrigada Obrigado Beijo, gente Tchau Ai gente, só um adendo antes de terminar o vídeo Eu tinha falado que iam trocar as velas e o filtro da minha moto, da Atena Mas o que aconteceu? As velas são novas, né? Minha moto é nova Então não foi necessário trocar Então o Vianna não trocou as velas E o filtro Cayenne que eu queria colocar ainda não tem pro modelo da Ninja 650 É aquela coisa que eu sempre falo pra vocês A moto é modelo novo ainda, então ainda não tem tudo pra ela Então assim que tiver o filtro eu vou colocar sim filtro suportivo Mas daí não vai ter mais nada pra mexer, né? O remap já tá pronto, já tá feito E é isso E as velas por enquanto eu vou deixar essa mesmo Até precisar trocar Daí eu coloco também as velas de Iridium Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo vídeo Um super beijo Ah, e no próximo vídeo eu vou rodar com a Atena E filmar pra vocês como é que ficou E contar pra vocês qual foi a minha impressão Pilotando ela agora Depois do escapamento esportivo e do remap A gente se vê nesse vídeo, hein? Fica com Deus Um super beijo E esse vídeo termina em 3, 2, 1